Música Olha os pratos decorados com o maior herói da Grécia e todo o seu bando Sua presença aqui é uma fonte de petizinhos Atentaste com tão devoto de apoio E o Deus só não perdoa quem fere os seus Muitas aventuras ainda vão rolar Música Marmelada de banana Bananada de goiaba Goiabada de marmelo Sítio do pica-pau amarelo